E aí meninas, tudo bem com vocês? Eu sei que mesmo que a gente fale mil vezes, tem muitas meninas que são iniciantes. No início a gente tem dúvida de tudo. A gente não sabe que linha usa, que régua usa e hoje nós vamos falar sobre desenrola, linha. Então, as linhas é um processo muito importante pro seu trabalho, porque a diferença da linha faz com que você consiga ter um trabalho melhor, que dure melhor, que você não precise colocar um ponto tão pequenininho, que você possa costurar até numa máquina doméstica e ela fique resistente, tá? Então nós temos quatro tipos de linhas que eu sei que é as que você mais usa. Então vamos lá. A primeira linha, que é a que nós estamos acostumados, que é a linha aí que nós começamos, que a nossa vovózinha usava pra fazer roupa, que é a nossa linha de 100% poliéster, né? Essa linha, ela é usada tanto pra você fazer roupa, como pra você fazer bolsas também de tecido, tá? Tem a linha de algodão, mas essa é a que é mais comercializada. Depois nós temos aí a linha de bordado. A linha de bordado, ela é uma linha de poliéster também, só que ela tem uma gramatura, mais ou menos, varia um pouco, mas essa tem 120%. Depois nós temos a linha de poliamida, que é o boom aí, que as pessoas têm muita dúvida, porque a linha de poliamida, ela é uma linha, ó, que você não consegue... Você não consegue quebrar, tá? Já essa daqui, ó, você quebra, e essa... Você quebra fácil, tá? Mas essa linha aqui, ela é quase inquebrável, e ela é uma linha de poliamida 40. A linha de poliamida 40, como é que eu vou saber se ela é 40, se ela é 60? Simplesmente a de 40, ela tem o tubinho vermelhinho, e a de 60, o tubinho é amarelinho, então é um padrão já das fábricas. Então a poliamida de 60 e de 40 é a que nós mais usamos pra fazer bolsa. Porém, se você tá numa máquina de transporte simples, né, ou uma máquina doméstica, uma máquina menos potente, ou máquina até de transporte duplo, eu sempre uso a linha 60, porque a 60 não vai ter erro. A de 40, ela já é mais pras pessoas que têm máquina de transporte duplo, então porque ela tem uma bitola aí, ela é mais grossa, né, Quanto menor o número, então se ela é 40, é porque ela é mais grossa, se ela é 60, é porque ela é mais fina, tá? Então essa é a linha de poliamida. Se você tá trabalhando numa máquina industrial, eu, Adriana Dourado, sempre uso a linha 60, tanto na bobina, quanto na parte de cima, tá? Agora, de vez em quando, se eu quero um ponto bonitão, um ponto que apareça bastante, eu até uso a linha 40 na parte de cima, não na parte de bobina. Máquina doméstica, tem umas que são todas engraçadinhas. Elas odeiam trabalhar com a linha de poliamida também lá na bobina. E aí, o que você faz? Você dá o truque, né, minha amiga? Você bota aí uma linha de poliéster na bobina e coloca em cima pra ficar com os pontos bonitão a de poliamida. Pronto! A sua bolsa está resistente, tá com os pontos bonitão e, ó, essas linhas, elas rendem muito, né? Porque vem muita quantidade, vem muitos metros de linha nesses tubos de poliamida. Então a dica tá aí. Quer fazer bolsa? Linha de poliamida. Gostou do vídeo? Então vai lá, curte, compartilha e me dê qual é a dúvida que você tem, porque eu vou voltar aqui pra poder esclarecer tudo nos seus mínimos detalhes. Fui!